A mulher que chega ao Centro Municipal de Atendimento Secundário em Vila Velha é encaminhada a este espaço, onde realiza um cadastro rápido. Em poucos minutos, a enfermeira já entrega a solicitação para o exame. No mesmo dia, a mamografia é realizada. Como estamos no mês que reforça a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, esta é uma das ações da Prefeitura de Vila Velha para facilitar a vida das mulheres do município. A finalidade deste projeto é a facilidade. Então, a pessoa não precisa disponibilizar de manhã cedo para a unidade para pegar uma ficha e passar pelo médico. Então, toda a equipe está aqui para atender e já imediatamente fazer o exame. Não demora mais do que uns 20 minutos. Salma tem 52 anos e faz o exame com frequência. O maior medo dela não é encarar a mamografia, e sim ter a doença. Por isso, ela ressalta a importância de fazer o exame. Desde os 45 anos que eu comecei a fazer, porque na minha família teve casos. Então, o médico pediu para mim começar a fazer com 45 anos. E daí em diante, todo ano eu faço. Mulheres entre 50 e 69 anos só precisam trazer a xerox do documento de identidade, do cartão do SUS e comprovante de residência. Se tiver algum exame antigo, também é importante apresentar. A campanha também tem como objetivo ouvir outras mulheres que não fazem parte dessa faixa etária, orientando e, em caso de necessidade, encaminhando para atendimento médico. Cristiane não tem a faixa etária, mas foi indicada a procurar o centro de atendimento para realizar a mamografia. Foi ouvida e encaminhada ao exame. As meninas atendem bem, nos orientam se a gente tem alguma dúvida, explicam o porquê da questão da idade, explicam a necessidade que cada uma está passando. O melhor é cuidar, é se cuidar, e elas estão aqui para isso mesmo, elas estão nos orientando.